Fala aí pessoal, tudo bem com vocês aqui, quem fala é JP e estamos começando mais um... Mais um o que? Smart Coruja Foi direto, Smart Coruja, Smart Coruja, é isso Smart Coruja, olha só, animação E a gente, já perceberam né, vocês já estão ficando acostumados A gente está nesse novo ambiente, a gente está com vídeo Com frio Hoje a gente está aqui Só os convidados vão ficar com frio dessa vez, a gente tem que começar a avisar Talvez um pouco Ou trazer blusa reserva também, porque aqui fica meio que friozinho Mas eu sou o João Perafite, conhecido como JP e também tenho... Arthur, também conhecido como... Arthur E hoje a gente vai bater um papo, muito importante né Talvez Talvez, você acha que é talvez? Talvez Talvez, para algumas pessoas não É, talvez para algumas pessoas não É, mas eu acho que para a maioria deles eu sei Eu sinto que tem gente cagando e andando para esse assunto Isso é verdade Parece Isso é muito verdade Eu acho que parece, mas isso é preocupante É, preocupantemente verdade É, preocupantemente E para isso a gente tem duas convidadas ilustres para conversar com a gente Pessoas que realmente entendem muito do assunto Já que eu, você já percebeu que eu não entendo quase nada É É Mas eu estou me importando Olha, eu acho que eu entendo assim, até certo ponto Eu me tiro dessa reta Porque olha, eu estudei, eu estou aqui Passei por matérias na faculdade que falaram sobre isso Eu me sinto assim, no direito de falar Eu só esqueço das coisas muito frequentemente Então a gente vai conversar hoje sobre Falar de novo sobre o meio ambiente Um pouco da preocupação de tudo o que está acontecendo E vamos para a nossa primeira convidada Tamara Como você está, Tamara? Olá pessoal, tudo certo? Uma honra estar aqui Obrigada por receber a gente Segunda vez Segunda vez É verdade A gente tem que fazer uma carteirinha de fidelidade já A gente vai colando um selo assim, cada vez que vem Daí depois no final de cinco Você ganhou um copo da batuta Exatamente Olha só A gente está sem copo da batuta hoje Já estou aceitando É, eu roubei todos É, depois que o Arthur levantou todos A gente está sem copo da batuta hoje Mas, talvez Depois de a gente ter o intervalo assim, editado Aí a gente pode ter o copo, beleza? Tamara Seja presente Fala que você é, o que você faz lá na Facens Fala um pouquinho de você, por favor Beleza Pessoal, meu nome é Tamara Tenho 31 anos Lá na Facens Eu trabalho no Laboratório de Inovação Social E também sou membro do Comitê de Sustentabilidade Além disso, sou mãe da Maria Então, também trabalho aí Em prol do futuro de uma criança Não só dentro da faculdade, mas fora dela Não só pra você Pra criança que está aí, né? Com certeza Isso que é muito importante Muito bom Mas também temos a Sara Certo? Acertei? Acerto Aê, sim, Sara Como você está? Seja presente Fala que você é Eu estou bem, gente Eu sou Sara Eu sou Sara Eu venho de uma cidade muito longe Do que do lado É de alumínio Nossa, não, muito longe Super longe O Éden é mais perto É com a sua parte do Sustentabilidade O Éden é mais perto Eu já estava esperando, sei lá Uma cidade do Nordeste Credo, não É aqui do ladinho Estou terminando a Engenharia de Alimentos Me formo esse ano na Facens Se Deus quiser É Deus que quer Uhul É um semestre já Eu gosto do tema de Sustentabilidade Entrei no Comitê Estudantil De Sustentabilidade Ano passado Faço membro Desse comitê Desde então É, atualmente Eu sou estagiária Eu gosto de conversar, gente Às vezes Às vezes não Às vezes tem muita vergonha É, não é todo dia É, não é todo dia Depende Depende Se a fofoca é boa Exato Se a fofoca é boa E a gente conversa Agora eu trabalho com pessoas Mas eu acho muito importante O tema de Sustentabilidade De meio ambiente É, já aproveitando Quero tirar uma dúvida Como que os alunos Da Facéis podem entrar Nesse comitê Porque eu não faço a menor ideia Nossa, que triste Já tá feito Não, eu não faço mesmo Eu tô falando sério Eu gostei sincero Esse é aluno do Facéis Esse é aluno do Facéis O orgulho de ser facéis É um aluno do Facéis É um aluno do ano passado A gente começou na verdade Na pandemia Na pandemia Eu tava estudando Só que tava acabando já Aí teve os e-mails Que o comitê estudantil mandou O comitê estudantil não A gente fez o comitê estudantil A gente fez o processo seletivo Então é um form Se preenche O form Normalmente Comece em julho E em dezembro Você preenche Se a gente entra em contato Bate um papo Até pra ver se tá alinhado As expectativas A realidade E aí você pode fazer parte Do grupo Ou então você pode Se você tiver muita dúvida Alguma coisa Você pode estar encontrando Contato com o Liz A gente tá super aberto Você pode mandar mensagem Com a gente pro WhatsApp também A gente super aceita vocês E tive todas as dúvidas Que tiveram Gente de fora também Pode Com certeza Então você que tá ouvindo aí Você que tá assistindo Se você que tá me querendo Entre contato Sentindo Sentindo Se você sentir aí no seu coraçãozinho Uma plantinha brotando Quer dizer que você faz parte Quer dizer que você é um bruto Quer dizer que talvez Tem alguma coisa acontecendo com você Procure um médico Mas ou então Venha fazer parte Do comitê de sustentabilidade Por favor Como a pessoa de fora Pode fazer parte Porque eu também não sei Assim Se vocês quiserem E estiverem mais interessados No tema Vocês podem mandar um e-mail Pro liz Arroba facens.br E a gente direciona Pra onde estiver mais alinhado Com os interesses L-I-S L-I-S É pra deixar bem claro E específico Eu já falei sobre isso Porque eu vou esquecer no final Por isso que eu já adiantei logo isso Que eu realmente ia esquecer Então vamos lá Eu queria começar a conversar Com vocês Do que a gente tava conversando Um pouco em off Daquele número absurdo De pessoas que estão sendo impactadas Então se você quiser Começar falando Que tem aquele número absurdo Do IPCC, né? Isso Então Não sei se todo mundo conhece Mas tem um grupo de pesquisa Muito importante Que em 2007 Inclusive ganhou o prêmio Nobel da Paz O IPCC E ele que faz os maiores relatórios Pra avaliação de como tá A situação da crise climática E daí esse ano Já foram lançados dois relatórios Se não me engano Isso é bom ou não? É É preocupante Então não É uma avaliação bem preocupante mesmo Assim A gente tenta levar esse tema Com leveza Mas é importante trazer que A situação é emergente É preocupante Por isso que a gente tem que Se mobilizar pra ação Um desses dados Que o JP tava falando É que Já iminentemente A crise climática Vai afetar 3.5 bilhões de pessoas Bilhões, tá gente? Bi E quando a gente faz um recorte São pessoas vulneráveis Então se fosse Pessoas que estão nesse lugar Igual a gente A gente ainda tem condições De levar Assim De enfrentar um calor excessivo Uma seca A gente tem condições De segurar isso E essas 3.5 bilhões de pessoas Então é um dado muito importante Porque não é um fenômeno Mais localizado É um fenômeno global Que todo mundo vai passar Mas 3.5 bilhões de pessoas Vão sofrer severamente com isso Então é bom a gente conversar Sobre o que a gente pode fazer Mais pra frente A gente vai falar sobre isso Pra ajudar também Nesse cenário O que nós, menos mortais Podemos fazer Por exemplo Eu posso fazer uma coisinha Mas se todo mundo fizer uma coisinha Já é outra história Sem as grandes empresas Também Mas se todo mundo não ajudar Mas as empresas São formadas por pessoas Também E elas também Têm que fazer essas decisões Também E isso também Tem relação com o que a gente Já vê e sente Nesse dia a dia Que é muito louco De Do nada tá frio Do nada tá muito calor Do nada ficou frio E parece que vai nem Pode ser coisa de Sorocaba Pode ser muito coisa de Sorocaba Porque Sorocaba São Paulo a gente sabe que é assim Pra quem não conhece Sorocaba São as 4 estações No mesmo dia Assim Você vai andando assim Você coloca o casaco Você tira o casaco Você vai andando Colocou Colocou a capa de chuva Tirou E é isso Isso você não chegou ainda No seu destino Talvez no trabalho Não sei Mas isso é tudo No mesmo dia Só que a questão Da crise climática Que tem né Teve problema lá na Europa Chegando a 47 Acho 46 47 46 47 Se eu vejo isso aqui Eu tipo fico Meu Deus Não tem fita isolante Que vai fazer uma marquinha Da hora Então Lá uns 42 43 Acho que tá de boa Você pega fita isolante Colocou a marquinha Paz e amor Você fica lá na calçada É pra fazer marquinha Não viu É tipo Quando você quer fazer marquinha Marquinha de liquide Aí você coloca uma fita isolante Aqui ó Matou É isso Aí na hora que você Você faz isso Faça Quer ver minha marquinha Não mas aí por exemplo Tipo 42 Já é tipo infernal Você já frita um ovo na calçada Assim na rua Assim bem tranquilo Pô 47 Se você não tiver uma insolação Em segundos Minutos Por exemplo Eu assim Que as vezes Tô numa vibe meio Edward É que eu voltei de férias Tá gente Tô meio broseado Entendi Entendi Você briga da luz Eu sou um pouco Que reflita assim Ah entendi Muito bom Mas pode dar problema de saúde Saúde é fácil Vários Vários É vários Vários Tipo vários Porque Desidratar Insolação Câncer de pele O que que mais temos Ó Eu sei que Eu tô numa vibe De ver coisas de viagens Porque eu quero muito férias Na minha vida Aí Eu vi o pessoal na Disney Já que eu não posso estar lá Eu vejo as pessoas que estão lá Felizes e contentes Mas Eles estão falando que o Orlando Tá terrível Porque eles estão no parque E tá fazendo calor assim Tipo 41 graus E não é normal lá E o pessoal realmente Imagina a pessoa que tá dentro da fantasia É também desse Não Mas pelo menos eles param né Aí os visitantes Às vezes ficam em fila Às vezes esquecem de levar água E tem pessoal que tá passando mal Literalmente cai assim Pum Porque tá muito quente lá E também do nada Começa a chover Porque é Orlando Então Padrão Só que chegou uma temperatura Que eles não estavam acostumados Lá na Europa Teve até morte Milhares Milhares de mortes Milhares Mais de mil Isso por conta da temperatura É assim Eventos extremos Estão acontecendo com mais frequência Agora vamos pelo momento Dark Pesadão Pesadão Aqui Se a gente Não fosse pra falar coisa pesada A gente não saia de casa É Pra chegar num lugar bom Tem que passar pelo lugar ruim Mas cara Foi surreal O que aconteceu na Europa Acho que umas duas semanas atrás E foi muito curioso Porque Acho que todo mundo assistiu Não Olhe Pra Cima Sim Não assistiram? Não assistiram? Mano tem que assistir Tem uma cena Que é muito interessante Que tipo Eles estão avisando Que vai cair um meteoro Na terra E tipo Todo mundo vai morrer Assim E daí o cara Ai Nossa Que baixo astral Ai Vai cair na casa Da minha sogra Vocês não estão entendendo Vai todo mundo morrer Ai meu Deus O que a gente pode fazer? E aconteceu uma cena parecida Na Inglaterra Porque o cara foi anunciar Que ia chegar uma frente De calor muito intensa E milhares de pessoas Iam morrer E daí a moça Que tava A âncora Que tava lá Nossa Exagero Nossa Mas você tá aí Tá parecendo tão agradável Você não tá entendendo As pessoas vão morrer A gente não tá preparado Pra isso Eles não estão Assim como a gente Não tá preparado Por um frio muito extremo Eles não estão preparados Pra um calor Então a galera É Londres né É Londres A galera não sabe Tipo Que não pode entrar na Sabe naquele Como é que chama Que tem aquelas Ai Na praça com água Fonte Boa As fontes Não dá pra entrar Cara é sujo A galera entrava Pra se refrescar Pegava doença Tem que ver Não sabe que tem que se hidratar Toda hora Não sabe que Tipo O sistema de trânsito Deles foram construídos Sei lá No começo da revolução industrial Não tem ar condicionado Se você for Você vai passar mal Pista de avião derretendo Gente Cancela a voos A pista derreteu Derreteu Não Isso é fato Sabe Tipo um sai de casa Então assim como eles não estão acostumados A gente não tá acostumado com frio Eles não estão acostumados com calor E tipo Um monte de gente morreu E tem como Vamos falar de uma maneira meio Assim Porque o pessoal não se preparou pra isso Não deveria também O normal A gente não descobriu que o mundo não tá preparado pra muita coisa Desde a pandemia A gente não tá preparado pra nada É importante as cidades se prepararem Pra essas diferenças climáticas que estão tendo Ou vocês acham que só vai mudar alguma coisa Eles vão começar a se preparar depois que já ter Também Depende Por exemplo aqui no Brasil A gente teve enchente pra caramba Morreu 200 pessoas Praticamente lá em Petrópolis Já era algo que era esperado Essa frente de chuva A gente não tinha nada preparado pra isso Beleza O que a gente pode fazer Não tá constrindo nada Em relações A gente devastou E a gente não começou ainda Alguma ação Um plano de ação Até hoje Até hoje Que a gente tá gravando Não teve nada em relação a isso E já faz um tempinho Então eu acho que sim De repente Pra algumas ações A gente deveria já ter esse plano de ação Pra essas situações Depois que acontecer Mas também a gente tem que começar a conscientizar Por que tá acontecendo isso O que a gente pode fazer Pra que isso não ocorra mais Se já aconteceu uma vez A gente percebeu Que a gente não consegue Suprir isso Ter essa necessidade Como a gente faz isso então Pra isso não tá acontecendo Sabe? Como a gente pode fazer Pra diminuir com esses efeitos Colaterais do nosso aquecimento global Impacto na nossa sociedade Uma coisa que eu acho Eu sempre comento Quando a gente fala sobre isso Na conversa Eu acho que até comentei No outro podcast Porque a gente já conversou antes Sobre isso também É que Eu acho que As pessoas individualmente Têm que fazer A sua parte Mas como você já citou A questão de empresas E tal As grandes empresas Porque elas são Que realmente Pega e leva isso Mais rápido Pra destruição do Nosso globinho mais rápido Elas deveriam Ter mais ações Porque Sei lá Eu acho Tirar o carregador Do celular Não vai impactar Tanto assim Porque ele tá sendo vendido Em outra caixinha Entendeu? Então Vocês veem que As empresas estão Realmente fazendo alguma coisa Atualmente Ou não É só marketing mesmo Tipo A gente é Pro ambiente Aquela história lá Do descarbonizar Quanto é que custa E você continuar Carbonizando Quanto custa também Então Como que tá isso? Tipo Estão fazendo a parte deles Ou é só marketing Até agora? Eu acho que Não dá pra generalizar Eu acho que tem Empresas que Pensam realmente nisso Tem muitos movimentos Das novas economias Que falam disso A gente quer ser Lixo zero A gente quer ser Carbono zero A gente tá nesse Plano de ação Porque Igual a gente tá falando Descarbonizar Não é um projeto De país De governo É de todo mundo Então empresas também Eles se adequam Isso né Em 2019 A gente via muito Não sei se vocês lembram Mas tinha o Fridays for Futures Sim A galera A galera Tipo Deve ser assim Novinha Já tô chegando E ia pra rua Porque Por que Fridays for Future Porque eles entenderam Que se a gente Não se mobilizar Talvez não tenha Um futuro legal Pra eles Então eles saíam Da escola E faziam greve Pelo futuro E Então a gente Realmente tem que Puxar as empresas Mas enfim Tem empresas Que tem esse compromisso Mas eu sinto que Assim A A grande maioria Ainda não Não teve se despertar Ainda tá no olhar Assim pro lucro Mesmo que pra curto prazo Porque essa situação Vai afetar todo mundo No futuro Sabe Tipo O lucro O lucro deles Vai ser comprometido No futuro também Então a gente tem Que ter um pensamento Um pouquinho mais coletivo Adoro Tipo Ah nossa Toma aqui um canudo De papel Pra você não Não ter plástico Assim Fazer resíduo de plástico Aí chega lá Tá o copo de plástico A tampa de plástico O lanche num plástico Assim Aí eles dão um plástico Assim pra você Colocar o lanche Greenwashing total Então Isso que eu Pra mim não faz sentido É Eu sei que tem toda A questão do plástico Em si Legal Mas se você quer Realmente Cuidar do meio ambiente Tirar o plástico Não é só o canudo Total Tem que ser Tudo Toda cadeia de suprimentos Ou se não O que eu acho Até melhor Faz todo um planejamento De utilizar o plástico Que já foi Reciclado E daí Isso vai gerar Mais empregos E por aí vai O que seria Mais inteligente Até Do que só Pegar e Ficar colocando Plástico Investir em pesquisa Pra essa área também Acho que seria importante Entendeu Porque as vezes A gente fica um pouco Limitado das coisas Que a gente já tem Mas se a gente Tivesse investido Em pesquisa Voltado pra isso Acho que a gente Poderia evoluir Ainda mais Porque o Brasil Também é Nossa potência Em questão de Coisas experimentais Voltadas pra Sustentabilidade Teve tijolo verde Lá Que saiu Em um monte de Vista e tudo mais E coisa desse tipo Mas se tivesse Ainda mais Investimento Acho que a gente Estaria Entre os tops Dos tops E até Também já vou Pra uma outra Linha de dúvida Que eu tenho Que a gente fala Muito também De energia Sustentável A questão da energia Sustentável Como que está Hoje em dia E se realmente Ela é sustentável Porque Gerar energia Sempre tem Algo contra Sempre tem Algo que vai Impactar negativamente Em alguma área Eu sou muito Fã de placas Fotovoltaicas Então eu acho Que é a mais Falando assim Bem aleatoriamente Eu acho muito bonito Você não acha Que você está passando Aí você passa Num prédio assim E você tipo Nossa Que placona azul Bonita Que placona azul Não Aí tipo Vamos supor Lá na Rio de Janeiro Assim Tem lá o poste Assim E a placona Volta o volta Assim em cima Do poste Assim Você fica tipo Nossa que da hora Que placa bonita Que brilhante Que formosa Que sustentável Charmosa Mas em questão Da empresa Então a empresa Que fez isso Como que foi feito Quando vai ter o break Hã? Não nada Não então É tipo Porque eu fico Com essa dúvida Eu fico com essa dúvida Porque Às vezes a empresa Não segue mais nada Ela faz placas Fotovoltaicas E é isso Só que ela também Aí Ela só quer vender Tipo o Tesla Assim Ele está realmente Preocupado Assim Então tipo Até que ponto A filona é imensa Assim Mas o quanto que ele Não deve ter Feito de carbono Para produzir aquilo Então até que ponto Que é Tipo como que está Essas empresas Realmente estão investindo Em energias sustentáveis E o quão sustentáveis São essas energias E se é tipo Não é nesse primeiro momento Mas vai ser para o resto Da vida Digamos assim Entendeu? Assim Eu não tenho tanto conhecimento Sobre o assunto Mas a gente teve lá no LIS Esse primeiro semestre Uma palestra Com um cara Da Youth Climate Leaders E ele falou Que é muito interessante Todo esse apelo global Para transitar Para uma energia mais limpa Que é Segundo o Acordo de Paris A gente tem que até 2030 Diminuir Super Acordo de Paris Super Acordo Diminuir pela metade As emissões de CO2 E até 2050 Parar de emitir É um baita desafio Ou tinha saído alguma coisa Que essa data Até tinha diminuído um pouco Tipo assim No 2025 Não tem mais volta De jeito nenhum Eu tinha visto alguma coisa Assim na internet Eu sou o rei De achar fake news Gente Eu vejo uma fake news E já fico Meu Deus gente É isso Vamos todo mundo morrer Eu sou a pessoa Que ia estar gritando No meio da rua Meu Deus Olhem pra cima Pelo amor de céus Isso não tem consequências Negativas para quem não seguir Qualquer consequência negativa De não seguir O Acordo de 2030 Tem muita gente Que alega que É custoso Principalmente países Assim Em desenvolvimento Falam que Eles precisam desse processo De crescimento Que consome Recursos E emite CO2 Para se igualar Aos desenvolvidos Que queimaram tudo Durante toda a história Então tem esses trade-offs Tem esses conflitos Mas o que eu ia falar Das energias É que Ele mostrou pra gente Que sim As energias sustentáveis Eles têm ganhado Cada vez mais espaço As energias solares E sim O custo Fotovoltaicas As placas fotovoltaicas Têm diminuído muito o custo Porque tem tido muito investimento Mas quando a gente olha A curva do consumo Não substituiu o consumo De combustíveis fósseis Na verdade A gente aumentou A nossa demanda de energia E esse excesso Que a gente está consumindo A mais É de energia limpa Mas a gente não está Descarbonizando Entendi Você entende Então a gente continua usando A conta só aumentou É assim E tudo tem impacto Por mais que seja limpo Importante Também tem seu impacto O que a gente tem que fazer É mitigar Cada vez mais E contrabalancear Se eu estou poluindo Desse lado E eu não consigo mitigar mais O que eu posso fazer Para absorver Esses gás de efeito estufa O que é legal É que a gente Falando sobre esse assunto De energia sustentável A gente recebeu um vídeo Da Regiane Ela conversou com a gente Um pouco sobre isso Vamos ver o que a Regiane Tem que falar aí para a gente Oi pessoal do Coruja Tudo bem? Eu sou a professora Regiane Diretora do Smart Campus Facens E como todos vocês sabem Aqui nós temos um protótipo De uma minicidade inteligente Dentro do campus Um dos nossos eixos prioritários É a área de energias renováveis Então nós implementamos aqui Desde 2016 Um painel fotovoltaico Que gera aí De 14 a 16% Da energia do campus Já estamos finalizando A implementação De mais um painel Que até o final do ano Nós iremos gerar Cerca de 40% Da energia do campus De forma renovável Nós também cuidamos Muito da água Então nós somos Autônomos em água Nós temos aqui Todo o tratamento da água Porque nós temos Temos um poço artesiano Aqui dentro Nós também temos Temos o lago Que oferece a água Para fazermos toda a irrigação Do campus Evitando com isso Utilizarmos a água Que já estava totalmente tratada Para fazermos esta irrigação Além disso Estamos trabalhando fortemente Como vocês podem ver aqui No nosso dashboard Nós temos aqui já A carga de carros autônomos Carros elétricos Nós também temos O controle De tudo que nós Gastamos E consumimos Dentro do campus De energia Para evitarmos O consumo desnecessário De energia Aqui dentro do campus Colocamos Uma série de sensores Até dentro Dos nossos banheiros Que evitam Que as luzes Fiquem acesas Nós também temos O telemonitoramento De todas as lâmpadas Externas do campus Evitando o consumo De energia Desnecessário Através da telegestão Que é realizada aqui Pelo Smart Lab Pacens Enfim Estamos trabalhando Dentro de todos Os padrões Internacionais Para evitarmos O consumo Desnecessário De energia Bem como A busca Por energias Renováveis Gostaria de dizer Também para vocês Que todos os nossos Resíduos Também são monitorados Nós controlamos Aqui todo o consumo De papelão De vidro De lâmpadas De madeira Até de bituca De cigarro Que parece uma bobagem Mas cada bituca De cigarro Representa a economia De um litro e meio De água Não poluído Todo mundo Faz parte Desta luta Então você também Tem que nos ajudar A economizar a economizar Na tecnologia Para melhorarmos Para melhorarmos A qualidade de vida De todas as pessoas Até a próxima Tchau Nossa Tem um poço Então Eu já sabia disso Eu quero deixar bem claro Eu já sabia disso Dessa informação Mas eu gosto Sempre de relevar Dá um shibum Não Deixa para os patos Para quem não sabe A gente também usa as penas Que os patos É ganso É ganso Ganso É ganso É ganso Todo mundo sai correndo assim Daqui da mesa Tá ligado É pato É ganso É ganso É ganso É ganso É ganso É ganso Brincadeira Fazer o que É muito louco Mas Com isso O que eu acho Muito interessante Tipo Não só incentivar Então A energia sustentável Mas também Realmente fazer A nossa parte Lá Tem algum outro dado Que vocês sabem Que é interessante Lá da facência Questão de energia sustentável Ou coisa do tipo Atualmente Nesse último ano Que a gente concorre A Greenmetrics Que é um sistema de métricas As universidades mais sustentáveis A facência ganhou Como a universidade privada Mais sustentável Do Brasil Do Brasil Então isso Graças aos esforços Que o Smart Lab Está fazendo De mudar a infraestrutura Mas também os outros esforços Mais lencados A educação Que a gente está tentando Promover dentro da facência Então isso é um Um baita reconhecimento Internacional Que a gente realmente Está tentando adaptar A estrutura Para ficar alinhado Com esse discurso Que não adianta nada A gente vai ficar falando A gente vai ficar falando Não, mas por exemplo A facência faz Tipo 500 mil coisas E tipo São vários grupos Assim Tipo Não é só um grupinho Não é só o laboratório De inovação social Que faz lá Coisinha Tem o Smart Lab Tem o Lease O Comitê de Sustentabilidade O Comitê Então são vários grupos Fazendo várias coisas Ao mesmo tempo Assim Para a questão De ser sustentável Porque é justamente Aquela O papo que a gente está vendo Tendo tipo Ah Não dá para ser Só um grupinho Não dá para ser Só uma pessoa fazendo Tem que ser vários Senão não vai ter impacto Tem que ser uma estrutura E por falar nisso Eu queria saber Também a opinião De vocês duas Já que a gente falou Já que a gente falou de grupinho Vocês acham que Os governos Devem fazer coisas Realmente para Daí não só incentivar A população toda De um país Ou às vezes De uma cidade De um estado Mas também Começar a obrigar Tipo Precisa mudar Todo mundo sabe Que precisa mudar Então Essas são as novas leis Agora é para valer Agora é para valer Então Políticas públicas Realmente vão começar A cobrar De cada um de nós Essas mudanças Vocês acham que O governo tem que ter Essa cobrança Essa Mandar Para partilhar Ou não Tem que ser mais as pessoas Como que é Essa visão de vocês Vou mudar a minha visão de Sarah Depois de ser que está Eu tenho sempre uma opinião De tudo nessa vida Eu acho que pensando Em políticas Tipo De ações públicas Leis um pouco mais rígidas Para empresas Que tem coisas Mais negócios Para ter O seu próprio negócio Sustentável mesmo Então olhando sempre para o lado E como ambiental Também como No social Como isso pode estar Impactando as pessoas A vida das pessoas ao redor Aquela empresa Aquela cidade que está Porque normalmente Você põe uma Empresa muito grande Numa cidade pequena A cidade inteira Vai girar em torno Daquela empresa Então cara Sim Então precisa de políticas De leis um pouco mais rígidas Para essas empresas Seguirem essas leis Essas normas Mas também a gente pode Deixar um pouco mais Flexível Para a questão populacional Com a gente Pessoas físicas Então para a gente Pessoas físicas Deveria ter um incentivo Deveria ter projetos Onde essas pessoas Possam tomar algumas ações Tipo Ah tem coisas que a gente Poderia estar realmente fazendo Ter consciência Tipo Ah Eu quero hoje Tomei uma latinha De um refrigerante Quero jogar Eu não tenho hoje Aqui em Sorocaba De repente Um lugar onde eu posso Descargar corretamente O lato de metal É tudo mesmo lixo Exatamente Então para mim Ter essa ação como pessoa Também preciso de um incentivo Do governo De ter ali A estrutura adequada Então Assim que ele quer cobrar Também tem que ter já Essa infraestrutura das pessoas Mas vocês não acham Que isso também Já não vem um pouco Assim de antes Assim Porque por exemplo Às vezes eu estou Sei lá Estou tomando um refri Assim Aí eu chego lá Estou com uma Estou tomando uma Uma pet de dois litros Que é o meu normal Num dia De um almoço Só um almoço Agora sim Uma pet de dois litros Para mim Aí eu fico Puxa Estou com uma pet De dois litros Aí eu fico Tipo Aí está lá Todas as cores Dos lixos Aí começa Aquele Load assim Na cabeça Eu quebrei de novo Eu estou com Load assim Tipo Onde eu devo jogar Eu vou descartar Errado Isso daqui não vai servir Para nada Aí eu te falo Você esqueceu as cores? Eles põem Eles põem Tipo uma legendinha Umas imagens O que você põe em cada lixo Isso é outro nível Então tipo Se você pôr uma estrutura Nessa Nas cidades As pessoas vão ficar confusas Mas eu tenho uma crítica Eu tenho uma crítica Eu tenho uma crítica Eles pegam as vezes E mudam também As tampas Aí eu não sei o que fazer Nossa não Esse daí é o melhor Aí eu não sei o que fazer Eu não sei o que está certo Está lixeira Assim azul É muito difícil Aí está escrito Tipo reciclável Aí a tampa está cinza Aí a tampa azul Que deveria estar junto do azul Porque a gente coloca A mesma cor junto Aí está no cinza E está lá no reciclável Aí você fica E agora Era para ser realmente Tipo Aqui vai o reciclável Aqui não vai o reciclável Mas a tampa está invertida Aí já era Mas se tivesse a coleta Certinha Espera aí Se tivesse tudo certinho Acho que é um padrão É um padrão Porque o papel é azul Eu fiquei O papel é azul O papel é azul É o que eu lembro agora O metal é amarelo É amarelo É verde Eu acho que é vermelho Eu só sei desse O orgânico é qualquer outra cor neutra Marrom Marrom? Não é cinza Marrom É marrom É um neutro Uma cor neutra Marrom Marrom O que aconteceu com a garrafa Pétil de 2 litros Então Mas é justamente Essa é a reflexão Que eu quero dar Porque eu peguei a garrafa Pétil de 2 litros Eu não sei onde eu vou jogar ela Aí você joga onde? Aí Você tem que tirar a mesa Aí eu viro e falo Ó pessoal Alguém me ajuda Eu vou deixar aqui Quem sou Fica à vontade É isso Aí eu fico assim Levantando Gente alguém sabe Eu faço uma votação Faço uma democracia lá na hora Gente Quem acha que é vermelho Põe o dedo aqui Tudo bem Não Eu lembro quando eu era criança Que a gente fazia A gente tinha que pintar Os lixos e tal Eu sempre errava Eu sempre fui ruim Eu sempre fui bom com a história da arte Mas a gente tinha que pintar a cor que era as coisas Então sei lá Plástico Vermelho Aí o amarelo é metal Amarelo é metal Metal Entendeu? Aí eu sempre errava Eu sempre perdi a pola por causa disso Na matéria De boa Acontece Eu quase reprovei em ética Caramba Ok Mas Eu acho que essa identificação realmente E eu gostei muito dessa ideia Tipo Não é uma ideia difícil Não é só colocar ali Tudo bem que eu nunca pensei nisso Mas realmente Mas a imagem salvou a minha vida Porque tipo Tem certas algumas embalagens assim Que você fica tipo Cara não é possível que isso seja plástico Aí você fica Plástico, papel, tal, tal, tal Aí do nada calha Mas tem embalagens que são dois Não tem? Tem Aí tem uns que calham Que ser igualzinho Que tá lá na imagem Aí você fica Não é possível Nossa Foi muito específica Aí você vai lá e joga Então mas o que faz esse Esse que é plástico Dois compostos É tipo Tem um listo dois compostos? Tipo um embalagem de leite Não Tipo a embalagem de leite Ela é a Tetra Pak Elas são seis Diferentes materiais Numa mesma embalagem Então quando você põe ele Pra reciclar A complexidade pra reciclar Uma caixinha de leite É muito alta Porque ali Você tem tanto papel Você tem plástico Você tem metal envolvido Então você tem que separar Cada um desses Pra cada um E pro seu devido Uma hora de reciclar Você já viram como é no Japão? É muito louco Então por isso que é até melhor Quando você pega leite Aqueles leites que é de garrafinha Que daí é só o plástico É só o plástico Ou que é só o saquinho Ou que é só o saquinho Ou aquela de vidro Ou aquela de vidro que deixa você Num método meio clássico Assim Não é meio clássico Acho bem chique Assim Porque as garrafas São muito pomposas Tudo bem que eu não gosto De tomar leite Mas eu compraria uma garrafa De leite de leite Exatamente Não faz sentido Você gostar de tomar Nossa, sou intolerante Adoro tomar um leitão E cagar lá Calando É que as vezes o pessoal É tolerante alguma coisa Mas quer se arriscar Eu não Quem gosta de se arriscar Assim com esse daí Fica à vontade Eu não seria um desses Mas eu gostei Mas qual que é no Japão? Então no Japão Eles tem Eles tem que abrir a caixa Eles tem que lavar ela E levar lá certinho Não, mas é que a gente faz isso também Então, mas eles levam lá certinho No lugar Pra tipo Pra descartar É o Japão É, tipo Aí eles tem meio que Uma cabinezinha assim Tipo uma coisinha pra jogar Que você joga exatamente Ela tá aqui não sei porquê Eu não sei Mas continua Então, mas você joga Quebrou também Você joga exatamente lá no lugar Que é do Do rolê do leite Porque tem muita complexidade Na embalagem Aí eles Põe o tacho no lixo É, a empresa que vai reciclar Que se vire com isso Porque eles sabem fazer isso É ou não É responsabilidade deles Exatamente A gente tem uma lei De resíduos sólidos aqui Que tipo Tá na política pública Essa logística reversa Mas quem que aplica? Eu acho que o que a gente Mais conhece De destinar corretamente De logística reversa É a pilha Bateria Ah, isso daí é louco Todo mundo sabe Que não pode jogar No lixo comum Então você sempre procura Esses pontos de coleta E deveria Isso é muito difícil de achar Eu só sei que tem na Facenso Tem na Facenso Tem lá na Catedral Na frente da Catedral Tinha Em empresas Algumas empresas tem Eu sei que na Emerson Tem É pra ter tipo Carrefour Esses locais que são Mais acessíveis Não é, no Carrefour tem Tem? Uhum Carrefour tem Carrefour tem Acho que também Tem de óleo Seletiva Se você separa seu lixo em casa Eu acho, tá gente Frequentava aqui Olha, lá no da Zona Norte Aqui falando bem específico Tem lá ainda Qual Zona Norte? Não, Zona Norte você qualquer Mas o que que é da Zona Norte? O Carrefour Ah, tá Então tipo Eles são bem legais Eles deixam as bolinhas Eles separam a pilha E cada bateria Eu acho super fácil É pilha, bateria Tem de óleo também É diferente o lixo? Aham Pilha e bateria? Aí tem um aqui Você põe a bolinha Tipo, você joga na bolinha Aí eu não sei Eles já deixam bem Você deixa o seu tratamento Ah, entendi Aí já fica mais fácil É tipo, você põe a mãozinha Se você fez química Se quiser explicar pra gente Deixa aí no comentário Qual que é a diferença Queremos você aqui também Queremos você aqui também Por favor, nos expliquem Como que é bateria E pilha A diferença Porque pra mim é a mesma coisa Ah, não Mas a pilha também Tem que ser recarregada Alguma hora Se a pilha é recarregável E a bateria também pode ser Ah, tá Está sendo complexo Enfim Mas então Pilha recarregável Ajuda também no meio ambiente Porque a gente está gerando Menos resíduos de pilha Eu tenho uma dúvida Porque falando em pilha Em pilha Em pilha Em pilha e bateria Com essa onda dos carros elétricos Estão vindo Que são absurdos de caro Mas que eu acho muito maneiro Porque deve ser muito legal Não ter barulho O que, nossa Deve ser muito louco Mas Eu odeio barulho Meu teclado não faz barulho Não, o meu faz Porque Meu PC é tão silencioso Que eu duvido Que eu estou em casa Aí Esses Tipo Com os carros Porque Querendo ou não Um movimento contra a indústria dos carros Porque tem A questão do petróleo Escambar E caramba Mas Mas eles São algo que É realmente Prós-sustentável Ou ainda não E pode ser mais pra frente É porque Estão falando que até 2025 Todo mundo Vai ser tipo 80% 80% das flores Que vão estar sendo feitas 2025 É elétrico Daqui 3 anos É tipo Já está acabando esse ano Já Até lá Esquece Não sei se a Volkswagen Vai ter os carros Tem gente que vai estar viva Tá tudo descongelando Tudo pegando fogo Eu acho que É uma alternativa super viável Você ter Pensado em carro elétrico Mas Você pensar Tipo Uma cidade de São Paulo Cara A mobilidade urbana É péssima Se for pensar Só carro elétrico Que entra na sustentabilidade É então Entra mais na parte social Então se você colocasse Tipo Ah de repente Ônibus elétricos Transporte público Já Que todo mundo consegue Ter um acesso De forma elétrica Talvez seja viável Agora se pegar Trocar Tipo Pensando em mobilidade Trocar um carro A combustão por elétrica Um carro O elétrico vai continuar O mesmo trânsito Vai continuar o mesmo estresse Então de repente Você trazer essa questão Do elétrico também Mas pra questão Mais de transporte público De transporte coletivo De você conseguir Com outras pessoas Também estar utilizando Esse tipo de transporte Claro que daí Tem outros fatores Tipo Ah você está eliminando Também a combustão Você está trazendo A parte de elétrica Vai ajudar Vai Você tem que olhar Os dois lados Não é tipo Você está resolvendo tudo Você está resolvendo Uma parcela Do seu problema Total Isso é Extremamente importante A gente falar Porque quando a gente Está falando de carro elétrico O problema do carro A gente está falando Da fonte de combustível Petróleo De combustível fóssil Aqui no Brasil Por exemplo Que a nossa matriz energética É limpa Assim Hidroelétrica Faz sentido Assim Estamos trocando carro Petróleo Por carro elétrico Beleza Está ficando limpo E na Europa Que não é hidrelétrica Porra É carvão Sabe Você vai trocar Petróleo Por carvão Então a gente tem que Colocar isso na balança Também E esse lance Da mobilidade Que a Sara Colocou É super importante Porque Não são Dois assuntos distintos Assim O meio ambiente E a sociedade Eles se correlacionam A gente estava falando antes Quem hoje pode comprar Um carro elétrico Então Né Então Quem hoje pode comprar Um carro Ponto A sustentabilidade Ela é inclusiva Quando a gente fala De produtos sustentáveis Tirando o carro Que geralmente São mais caros também Exatamente É inclusivo Por que não é Por que que ainda É considerado um negócio Elite Tudo bem Que a gente tem que Colocar na balança Que quem mais emite Quem mais impacta Negativamente É a galera Que tem mais grana Né Não dá pra culpabilizar Tipo A gente tem um peso Muito maior assim De carbono Do que uma pessoa De consumo De forma geral Exato Então a gente tem que pensar Também nessa transição Mas uma transição inclusiva Porque não adianta Ser bom só pra poucos Né É que É aquele ponto Eu acho que Se a pessoa Tem Tem grana Ela pode falar Nossa eu sou muito sustentável Agora minha casa É inteira de energia solar Então Caramba Então você tem muita grana É Eu tenho um telhado verde Você tem muito dinheiro Eu tenho um telhado verde As coisas mais lindas Então tipo Não Porque lá agora A gente tem toda uma sala Só com plantas A minha água É água da chuva É tipo Cara eu tomo água da chuva Ai meu Deus Eu fiquei em dó dele Vai É mole Junto com a coquinha de dois litros Junto com a coquinha de dois litros Isso é legal de vocês trazerem Porque a gente tem que mirar Pra quem a gente tá mandando informação Então assim Cara Se você puder Coloca uma placa solar aí na sua casa Mas se você não puder Tipo Tenta Se você não puder Que peso A gente não pode Tira a carne do dia É tipo Mas assim né Colocar desafios Para as pessoas certas Também né Porque você fala assim A gente aqui Todo mundo curte carne aqui Churrasquinho Sim Muito Muito bom Eu sou vegetariana Por exemplo Se a gente fizer Nossa pegada ecológica Da outra região Vocês vão ver Que a pegada de vocês Provavelmente vai ser maior Que a minha Por causa do consumo de carne Beleza Hoje você consegue colocar Uma placa solar na sua casa Não é uma resposta viável Mas você consegue A minha cara já respondeu tudo Se você estiver vendo o videocast É isso Mas você consegue ficar um dia sem carne Ah consigo Tranquilo Entendeu Já tô sem comer carne Faz uma semana mesmo Mas então Sobre aquilo que a gente tava falando Sobre a questão de Tipo Tá impactando bilhões de pessoas Geralmente né Na real A realidade É que as pessoas estão sendo Ainda mais impactadas Só que elas têm Menos renda Então tipo Tem gente que não tem O que comer carne Já faz ó Muito tempo Nossa super vegan Não é porque Não tem realmente Como comer carne Não tem como consumir Então tipo Tem que comprobarar Por isso que os discursos Tem que estar alinhados Tipo não dá pra falar Pra uma pessoa Que tá em situação De vulnerabilidade Falar Cara ó Pô você tá impactando o planeta Para de comer carne Porra Sabe É como que tem Tem que alinhar o discurso E por isso que a desigualdade E o meio ambiente Tá muito ligado né Então um gera problemas no outro Que piora a situação de um As coisas são muito complexas É muito desesperador Porque você tipo Você tenta assim Ó meu Deus Vou ter que ajudar uma coisa Em algum lugar né Mas é que tá Por isso que a gente tem vários grupos Lá dentro da facente Resolvendo várias situações Porque não dá Se a gente tentar solucionar tudo Não vai dar A gente é um só Então a gente tem que Precisa de ajuda Não sim A gente tem que estar com a mãozinha dada Ninguém lá solta a mão de ninguém É Daí a gente entra na parte Realmente Cada um Cada cidadão Fazer a sua parte No que é possível fazer Eu acho que É lógico que O ideal seria Aqueles que tem mais possibilidade né Já começar essa mudança Muitas vezes não vai acontecer A gente sabe disso Tipo Aqui pelo menos no Brasil A gente tem Um senso de egoísmo muito grande É Entendeu Então tipo Eu concordo com essa afirmação Tipo Eu concordo demais Então As vezes a pessoa vê A outra do lado E tá nem aí pra ela Tipo Sei lá A gente pega o trânsito de Sorocaba Trânsito de Sorocaba A gente vê o individualismo deles aqui Tipo E é Uma coisa do dia a dia Entendeu A falta de seta É uma falta de educação Exatamente Tipo Falaram que é um problema de Sorocaba Então Ninguém tá certo E ninguém para na faixa de pedestre também Não Nossa Se você pedestre de seis horas No Sorocaba é horrível Eu faço questão de parar sempre Pro cara de trás ficar puto comigo Mas aí ele aprende uma hora Então tipo Acho que cada um fazendo essa parte Mas aqueles que tem mais condição fazer Aquilo que também conseguem Seria o ideal né E também cobrar o do seu ciclo ali Total Porque Não adianta nada só um fazer também o resto lá Tonto Então E eu acho que Querendo ou não Pelo que eu vejo Aqueles que acabam não tendo tanta condição Às vezes financeira também É o que é mais impactado Mas é o que corre mais atrás De tentar fazer alguma coisa E sendo que era pra ser o inverso Né Tipo Aquele que não é tão impactado Fazer mais coisa E que não é Não é o que acontece Vocês acham que faz sentido essa lógica E tal Ou não Porque Eu Sei lá No meu ciclo pelo menos São poucas pessoas que se preocupam Real assim Com questão meio ambiente Questão tipo Que estão com aquele canudinho de metal Faz 500 anos É que tipo Tenta diminuir a pegada Ecológica Assim ó Não é tipo Nem se preocupa Nem se preocupa O mínimo Tá nem na pauta Entendeu Não entra Entra só Tipo É o último assunto Tipo 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 Ah o carro troca todo ano E tal O iPhone troca todos Eu entendo a sua colocação Mas Não todos os anos As pessoas que normalmente Que Você falou As pessoas que Deveriam estar preocupadas Que são aquelas Sem mais condições Não estão nem aí E normalmente As pessoas que estão sendo impactadas Elas se preocupam Normalmente Quem Não vê essa realidade No seu dia a dia Ela não se importa Porque ela não atinge Ela de uma certa maneira Ela não tem Ela não tem a visão De como é o que acontece Então se pra ela Ah pra mim é diferente Pode ser só um drama dele Pode ser essa situação Um drama Deve ser um drama Deve ser mimimi Porque normalmente As pessoas que são impactadas São as que fazem Essa ação acontecer Porque elas estão vendo Como que isso A pé pra elas No dia a dia Como que isso Tem outra saída Se ela não lutar por isso Quem vai lutar por ela As pessoas que estão Que tem as condições Não vão lutar Porque pra eles A vida está continuando normal E as vezes Romantizam isso ainda Que a gente vê bastante Tipo Nossa super romantizada A visão de tipo Nossa Olha como essa pessoa Super sustentável Aqui e tal É o que ela tem Sua parte Então Bora dar uma olhadinha E ver o que ele tem Pra falar pra gente Oi pessoal Do Smart Coruja Tudo bem? Aqui é o Vitor Sou gerente de impacto E sustentabilidade Do grupo Splice Eu vim aqui Pra falar um pouco Sobre De que formas A gente pode Nosso dia a dia Realmente fazer uma diferença Principalmente Pra lidar Com todas Essas desigualdades sociais Essas crises climáticas E todos os desafios Que a gente tem pela frente Uma coisa Que eu sempre gosto De falar É que Tudo começa No indivíduo Então por mais Que a gente Às vezes Tenha a sensação De impotência De que os problemas São tão grandes E que o sistema Ele é tão complexo Que a gente não tem Um papel dentro dele Eu gosto de brincar Que todo o impacto Toda grande mudança Que a gente teve no mundo Começou com um indivíduo Que contaminou Que contagiou Com aquela ideia Outros indivíduos E que esse movimento Foi crescendo Até ele realmente Virar um movimento Que gerou uma diferença No mundo E na vida das pessoas Então acho que Partindo desse pressuposto Tem claro que Dicas práticas De ações Que a gente pode fazer No nosso dia a dia Pra já trazer Mais sustentabilidade Pra nossa rotina Então desde dentro de casa Ações que a gente Poderia começar A partir de hoje Desde separar Nosso lixo De maneira correta Que é algo que A gente ouve falar muito Mas a realidade é que O Brasil tem uma das piores Taxas de reciclagem Do mundo A gente pode começar Reduzindo Desperdício de água A gente pode ter Uma série de rotinas Eu digo até De tentar Sermos seres humanos Menos consumistas Que a gente Reutilize mais Recicle mais Então tem várias atitudes Que no nosso dia a dia A gente pode começar a fazer Como também tem atitudes Um pouco mais complexas Que realmente Requerem um preparo Um pouco maior Mas que eu também Sinto que Muito da mudança Que a gente pode realizar No mundo São através delas Então Uma é uma reflexão Qual que é o papel Que você tem Como indivíduo Que a gente tem Como indivíduo Quando por exemplo A gente está Dentro das nossas Empresas Como que a gente Atua dentro Dos contextos Coletivos que a gente vive Como os nossos Condomínios Nos nossos contextos Familiares A nível corporativo A nível do seu trabalho Como que você Pode ser um protagonista Em puxar essa pauta De sustentabilidade De impacto social Para dentro Da operação Entendendo também Que você como indivíduo Tem um papel Dentro daquela instituição E que se você Conseguir mobilizar As pessoas Da sua empresa Você consegue gerar Um impacto ainda maior Não só com elas A nível individual Mas também na empresa Como um coletivo Como uma instituição Então minha dica final É que a gente consiga Sempre buscar Expandir a nossa consciência Sobre como que a gente Consegue como indivíduos Atuar de forma mais Sustentável no coletivo E principalmente Como que a gente Consegue inspirar As pessoas ao nosso redor Com o nosso exemplo Com as nossas ações Para que elas também Possam percorrer Esse mesmo caminho Porque eu brinco Que não é uma questão De falta de vontade Para mim é uma questão De que essa pessoa Ainda não entendeu A importância De olhar para esse problema E eu acho que nós Podemos ser sempre Catalizadores e protagonistas Nesse movimento Muito bom Muito interessante Bate muito Com o que a gente Estava conversando E fica a pergunta Dele para a gente O que cada um de nós Está fazendo Estou até com vergonha Mas vamos lá Vamos começar O que a gente está fazendo E o que a gente pode fazer É, pode fazer Também é importante JP, você está comunicando A galera que isso é importante Está cedendo espaço Para falar que isso é falta Aí, ó Nossa, sabia Está vendo? Para você que falou Que eu compro iPhone todo ano Que não é todo ano Eu não falei Eu sentei A carapuça serviu A carapuça serviu Ixi Mas saiba que o iPhone Parte dele é reciclado Depois a gente conversa Tem dados importantes Para a gente falar É isso Vai ter Vai ter Vai ter fecho Então O que você faz aí Para ajudar? Eu estou aqui No podcast Dando espaço Para o pessoal falar Eu também Não tem mais Mas a questão Eu sou uma pessoa Muito ativa No ambiente facense E acaba que eu sou uma pessoa Que eu fico sustentável De tabela Por quê? Porque lá não tem copo plástico Então eu acabo tendo que levar O meu próprio copo Aí, né Cada um com o seu copinho Super sustentável Acabo fazendo A coleta seletiva Porque, né Eu tenho que dividir O meu lixo E eu presto muita atenção nisso Eu faço isso com gosto Porque, tipo Eu fico lá 30 minutos do meu almoço É ficar tentando pensar Será que eu estou descartando direito? É quase um Pode me dar certo Vai todo mundo passar assim Pela fila do micro-ondas Assim Eu estou, tipo Vai lá Assim ainda Eu não acho Que eu estou colocando No lugar certo Então eu acabo fazendo Certas coisas Você pode ser julgado Se fizer nada É, exatamente O pior é a pressão Da sociedade É Mas tem o descarte De eletrônicos Adoro Eu também chamo de lojinha Isso lá Porque às vezes, né Tá lá Nossa, vou jogar esse monitor fora Não joga Não joga Dê para mim Eu conserto E eu tenho um monitor novo É Mas também tenho De isopor Então, nossa Você viu Eu sou muito ecológico E fora que eu sou Fissurado Olha Eu sou fissurado Em plantar árvores Nossa, isso é verdade Eu adoro plantar árvores Porque eu dou nome Para elas Eu lembro de cada uma Quais são as novas Que você colocou em árvores? Os últimos São tantas assim, mano? Vai fazendo no ano assim Tá Uns 10 É Tipo Os últimos 10 Caralho Você falou que lembro Não, não Calma Olha, calma Em ordem cronológica Tanto faz Pode ser É que eu dou nome Não, é que Geralmente É que eu coloco No último mês Foram quantos Eu coloco o nome De personagens Assim Que já são muitos conhecidos Então pode dar um pouquinho É tipo isso Ah, entendi É tipo isso Não, mas geralmente É personagens da Disney Ai Será que vai É tipo É tipo O Ola O Stint O Stint A Lilo A Mulão O Muxu O Scheng Então Exatamente Então Tipo lá Lá em casa Teve um Não, calma Deixa eu terminar a história Ai a questão Tipo Teve uma feira de educação Que foi a Beth Educair Uma das maiores feiras de educação Da América Latina E tinha um stand lá Dando É Suculentas É bonitinho demais É muito bom Só que eu levei pra casa Não é uma feitinha Acabou que eu levei Umas oito pra casa Ai eu distribuí né Um pouco Ai eu fiquei com quatro Ai Ai eu Eu coloquei lá O nomezinho De personagens Quais eram os nomes? Era É muito específico Que é Egeo e Ian Dos irmãos Dos dois irmãos Nossa Barney É Não, calma O dois irmãos Daquele que são dois troços Da Pixar gente Que eles são Ah tá Aí era o Ian O Buzz e o Wood Pixar né Tem uma preferência pela Pixar É o multiverso incrível Nas plângulas É Disney Pixar Ah essa aqui Não, tô bem É que tá tendo o mundo Pixar Um pouco influenciado Entendi A teoria da Pixar Então Como que a suculenta se relaciona No multiverso Exatamente Ai na hora que eu começo a fazer assim Tipo eu fico Poxa talvez ele não tenha Muita compatibilidade com esse nome Ou talvez eu não sei cuidar direito Ah eu tenho que É Você pôs água? Hã? Teu água pelo menos Uma plantinha? Muita água? Não Aí eu tenho que ser um pouquinho Eu não sei cuidar de plantas Então eu só tenho Eu não sou pai de plantas também Então Só de árvore só Hã? Árvore se você é Então árvore assim né Tipo é um pouco mais Se cuidar da natureza Ele não dá pra deixar É tipo Não dá pra ir pra sempre Assim tipo É que as vezes Ficou num lugar um pouco Bem remoto assim Porque tem um lugar certo Que a gente vai pra plantar Ó por exemplo Teve lá perto do Parque das Águas Acho que foi das últimas duas vezes Foi lá perto do Parque das Águas E foi lá atrás Aí você vai entrando assim Você vai ó Você vai embora Porque você vai plantar lá no meio assim Então é tipo É e aí você planta Aí na hora de voltar Você volta Você vai ficar todo dia Você vai ficar indo todo dia lá Pra ver se a planta tá crescendo Eu não sou do tipo Que olha Eu não sou do tipo Que acompanha a planta crescendo Essa que você tá falando Foi desses programas mesmo É Porque a planta Quando a gente coloca na pé A mesma planta maior Vai precisar de um cuidado Durante um ano ainda Aí ó Até nós ganharem Autônoma E se a planta não A sua planta Não Outras pessoas vão É Outras pessoas vão cuidar É a secretaria A gente faz em parceria Com a secretaria do meio ambiente Então tem essa garantia Que a planta Você cobrou a secretaria? Hã? Você cobrou a secretaria? Tem que ver Eu cobrei pra outras coisas Tem que ver se o Muxuo É que a gente fez o Muxu O Muxuo Ah Gente É hora A gente coloca o badadunts Né? Coloca o badadunts Mas então Mas ó Pelo menos a gente fez O web do cachorro Sim Então adoção de animais Adoção de animais Acho super sustentável Ah tem o joguinho É Tô dizendo Liga Fizeram o joguinho Dyrton Senna Super maneiro também Gente Ele também tem uma pegada Super sustentável Super legal Um monte de coisa Eu lembro Eu lembro que na minha época Há muito tempo atrás Lá em 2014 A gente também já tava junto com a prefeitura A gente fez um jogo de Kinect De colocar os lixos no lugar certo Tinha que tacar lá, tinha os pontos Era muito legal Ah, aquele de basquete Então, só que tinha os lixos Então, é justamente Era um jogo de basquete De você arremessar o material certo No lixo certo Era bem legal Nossa, na época era, meu Deus Mas e aí, vocês Contem o que vocês fazem O que eu faço em casa normalmente Em casa a gente Cinco, quatro, cinco pessoas Quatro meninas e meu pai Então, a gente tem o lixo separado A gente tem lixo orgânico, lixo de reciclagem E o lixo que a gente tem que cuidar Eu já pensei que era o lixo de cada um Não Esse é o lixo separado Pra ver quem faz mais lixo, entendeu A gente não chegou nesse nível ainda E aí tem algumas coisas orgânicas Dá pra gente fazer o próprio adubo em casa Então, tipo, a casquinha de ovo Café Pó de café Gente, se você tiver cuidadinho Você põe numa baciazinha em casa Você faz o seu próprio adubo Você vai doar as plantinhas Tipo, em casa tem um pai de cerola Pede limão Então, dá pra usar esse adubo Pra vender nessas terras Tem uma composteira É muito difícil, não? Ah Não? Não Sério? E não é caro É mais barato que comprar uma terra Tipo, se eu comprar terra de adubado É muito caro E eu não gosto da minha vizinha fazendo isso Eu não sei o que ela faz Mas sempre tem barato na minha casa Então ela deve fazer uma coisa não legal É, talvez ela não tampe É, então Tem que tomar cuidado, né? Você não vai deixar o negócio aberto Exatamente Super em paz Nossa, gente Olha, essa semana a gente comeu tudo Isso daqui, ó Toda essa Será que a minha vizinha escutou? A minha vizinha, se você estiver ouvindo isso, ó Um beijão pela falta de higiene A gente tá chamando os agentes sanitários Em breve, eu tô batendo na nossa casa Beleza? Então, pai é legal Beleza? Só isso E é outra coisa Quando você pôr, por exemplo Uma embalagem pra reciclagem Tipo, ah De repente, leite Você sempre lava ela antes Pra ela já ir limpinha E não ficar acumulando os resíduos dela Então a gente sempre limpa Até as crianças de casa Faz isso, a gente limpa E põe no lixo E depois, a gente, torta de fevereira A gente põe a coleta seletiva da prefeitura Passa pegando Então é algo muito legal Porque todo mundo fazia em casa Então isso não é algo super anormal Da área dessa área É... E é isso Eu faço ativamente algumas coisas Tipo, na sociedade Participa ao comitê No comitê Ai, faz a gente chique Pra meus alunos comitê Participa do podcast pra falar assim Aí, ó Aí, ó Podicat Falar Podicat É isso Pode mandar um beijo pro pessoal aí Brincadeira Não precisa Um beijo, mãe E você Além de tudo que você já contou, né? Bom, assim De casa também A gente separa o lixo Tenho o privilégio De ter uma horta em casa E isso é muito bacana Porque eu acho que essas ações Contam muito Mas elas contam mais A partir do momento Que você entende Como isso se conecta com A natureza Momento xalalá Momento xalalá Momento xalalá Por sinal, ela é a inventora do podcast Ela é que inventou, tá gente? Você tá vendo a pessoa aqui ao vivo e a cor Se você chegou no meio do caminho aqui Ela que inventou É, ela Tipo, essas ações que a gente faz Que parecem pequenas, né? Fechar a torneira Se eu me conecto com a importância disso Pra mim é isso que faz a diferença Então, em casa O que eu mais gosto de fazer Além de separar lixo Tomar banhos curtos e tal É esse momento, assim Que eu tenho Que eu acho que é muito importante Acho que ninguém aqui tem filhos Se não, vocês saibam pelo menos, né? Não, que a gente saiba Ele tem as árvores Então, eu tenho as árvores É um gato Serve, serve, serve Então tá bom Mas é super importante, assim Eu passar isso pra minha filha Que ela goste de estar na natureza Goste de cuidar da terra Goste de cuidar do alimento Porque no futuro Ela vai proteger isso De uma maneira muito mais fluida Não vai ser Ai, que saco Separa o lixo Ai, que saco Sabe? Não, vai ser Eu me importo Então eu cuido com o que eu me importo Sabe? E dentro do meu trabalho, né? Lá no LIS Fazendo um momento de abate Um momento de abate Ah, vai ficar um jabate Assim, lá Eu deixo, eu deixo Pode fazer um jabazinha A gente tem essa preocupação, assim Porque se a gente tem esse entendimento Que tem uma catástrofe iminente E isso vai afetar muitas pessoas Não dá pra gente não pensar Que não vai afetar o mercado de trabalho também Então a gente quer Atuar pra preparar os nossos alunos Pra ter essa consciência Sustentável Social um pouquinho mais Profunda Pra entender qual vai ser o papel deles No mercado de trabalho Como que eu vou ser Um engenheiro Um tecnólogo Alguém que trabalha na saúde Alguém de arquitetura Que deixa um legado legal Né? Que tipo O conhecimento que eu tô tendo na faculdade Não seja só utilizado Pra prosperar financeiramente Que é muito importante Mas daí você olha pra trás Tem aquele rastro de sangue Tá ligado? São assim Os spoilers da guerra Quando a gente fala Quando a gente fala de pegada É isso Que pegada que você tá deixando? É uma pegada de Que tem sofrimento humano? Porra É uma pegada que tem Sofrimento animal? Ou é uma pegada Que tá florescendo coisas legais? Então assim A gente tenta isso no livro Através de workshops Atividades Mas até na formação A gente tenta entrar Em parceria com os professores Tem uns professores, gente Que são do caceta Eles pensam muito Nesse sentido De garantir essa formação Mais humanizada Pros alunos E só o último jabazinho Podia tá matando Podia tá roubando Mas eu tô fazendo jabazinho É coisa pouca Uma dessas oportunidades Que a gente tenta Promover pros alunos Pra ter mais contato Com essa área ambiental E social também É a Ecojink Uhul! A Ecojink A Ecojink Ela é um programa De voluntariado Que alunos da Facens Vão até uma escola pública E desenvolve uma jincana ecológica E meu, parece ser besta Ah, jincana Ai, estourar a bexiga Não, não é uma coisa besta É muito top É assim, é uma atividade Que foi reconhecida Pelo International Green Girl Award Né? Chancelada pela ONU Meio Ambiente Mas muito mais do que prêmio Minimi e tal Cara, quando você vai Numa escola pública E uma, não é uma criança Não, jovem Olha pra você Cara, nunca Nunca vieram aqui Nunca olharam pra mim Nunca falaram que depois da faculdade Depois da escola Eu podia fazer isso e isso Eu nunca pensei Que eu saber rimar Fazer um rap Era legal Porque na escola A gente só mede nota de matemática Eu mando mal pra caceta Em matemática Então participar desse processo Né? Também Pode ser uma oportunidade Pra você que não sabe Onde começar Né? De gerar esse impacto Positivo pra sociedade Então você não sabe como Aí ó Tem que separar o lixo Tem composteira Tem que criar canais de comunicação Tem que plantar árvore Mas também tem um voluntariado Que é super importante Exatamente Você já participou da Cugir? Não diretamente Lá vai Não diretamente Tem a oportunidade de participar desse ano Então eu tenho a oportunidade de participar desse ano E é incrível E quando que é? As inscrições começam segunda-feira Né? Dia 8 de agosto É quando os alunos voltam às aulas E o processo mesmo Começa na primeira semana de setembro Daí são nove encontros Que a gente vai até a escola Faz gincana É Ensina Mas muito mais Aprende E cria um impacto positivo aí juntos Ah, fica ligado então, né? Fica o convite aí Pra você que tá assistindo Pode também gente de fora É Vocês? Pode, pode Pode, pode A gente ajuda A gente ajuda Se você tiver que ajudar É, se você quer ajudar Você deve tá com um pesão na consciência Aí tipo, meu Deus Eu acho que eu não faço nada nessa vida pra ajudar Como? Pode começar por algum lugar Esse pode ser seu primeiro passo A catástrofe é iminente Entendeu? A catástrofe é iminente Então Iminente Adorei o podcast Saí com depressão Adorei uma estrela Saí, saí com depressão daqui Mas é isso, pessoal Tipo, ó Fica o convite aí Se vocês quiserem participar Eu recomendo É muito bacana Eu já vi Tem o trailer desse evento no YouTube Que eu tenho que mandar o trailerzinho Pra participar lá do Green Girls Então se vocês quiserem saber mais Tem aí no YouTube Vocês podem tá pesquisando É isso É a coginc É a coginc facens Você vai tá achando aí no YouTube Muito bom Muito bem Bom Eu acho que é isso, né Acho que a gente passou um pouquinho Passou por tudo Um pouco de tudo É isso Tudo de um pouco também Né A gente viu que A catástrofe é iminente É Fazer o que? Se você não fizer a sua parte O mundo come Plantei árvore Plantei árvores, é legal Abraçar eles Lave a embalagem de leite Descarta direito Isso é uma coisa que eu acho Que eu vou começar a fazer Que eu não sei É que a gente tem muito De Então, ó Tipo É porque já é um bom começo Tudo bem que vai ter a lavagem Lá no centro de reciclagem Tipo Mas se a gente já Pacificar o trabalho dos outros Já é da hora Não sei se você já assistiu O Lixo Extraordinário Um documentário Topíssimo É muito bom Mais uma dica Do Smart Cruz É Mais uma dica Que você é uma pessoa muito cultural Gente Nossa Quantas referências Quantas demais Nossa De só Meia ser referências Aqui Dois irmãos Então Exatamente Aqui, ó De uma ponta a outra Muito bom E dentro da sua casa Nos seus ouvidinhos Nesse podcast Maravilhoso Na visão também, né Na visão também É Eu tô acostumado com podcast Eu sou muito áudio escuro É, muito Só áudio Só áudio Eu sou muito áudio escuro Eu fazia rádio Trabalhei com rádio Faz uns 15 Nossa Tem 20 anos Começou com 5 É, gente Mas a Marisa começou A trabalhar com 3 É, você tem Então Reflitam 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 Bom Sarah Então já que a gente Tá chegando no final Deixa sua Sua voz pro pessoal Fale aí O que você quiser falar Se tiver jabá Também fala seu jabá Nesse momento Convide novos alunos Também pra participar Do comitê Que é muito importante Fala aí Gente, então Eu agradeço vocês Pelo espaço Por ter deixado A gente tá falando Esse tema super importante É pros alunos Que tiverem interesse Também Por que a gente Fazer parte do comitê Pode estar procurando A gente lá Através do LIS A gente deixa Ali o LIS Como nosso central de comunicação Pra entrar em contato com a gente Se inscreve E participe Pra gente mudar o mundo Porque a gente não consegue Mudar sozinho A gente dá junto Nossa Essa frase vai tocar O seu coração Opa Lequezão Lequezão Foi pá Muito obrigado Pela sua visita Aqui E ter conversado com a gente Venha mais vezes Por favor É verdade Pra você carimbar Lá no nosso O cartãozinho de fidelidade Exatamente Depois de 10 vezes Você ganha 2 copos Um crachá Aumentou 1 copo Cada vez Você muda o prêmio 2 copos Um crachá E uma balinha Da batom Uma balinha Da batom Olha Com o sabor de laranja Só depois dos 10 Com o sabor de laranja É porque é laranja É porque é laranja Laranja Entendi Muito bom E agora Tamara Muito obrigado Pela sua visita também Segunda visita Já tá Daqui a pouco Terceiro Carimbinho Se prepara Todo dia Todo dia Ela sobrecarga A catástrofe chegou Agora é isso Obrigada gente Pelo espaço De novo Acho super importante A gente tá falando Sobre esse assunto Porque muita gente Não conhece Tem muita gente Indiferente E fazer o que Mas tem muita gente Que não sabe Então esse espaço É super importante E só pra não ficar Nesse clima Quem curte Que ele fala assim Alegria na luta Assim é um desafio É um desafio Que a gente vai enfrentar Isso é um fato Igual o Arthur tinha falado Isso é um fato Como a gente vai encarar isso Depende A consequência Vão ser nossos resultados Igual a gente falou aqui Mano Lutar pela sustentabilidade Pra trazer esse contexto Mais sustentável Também é uma luta De maior igualdade social Maior inclusão De outros grupos Então Isso é muito legal Participar desse momento Esse movimento De inclusão É fenomenal Então a gente é a geração Que pode fazer isso Então apesar de ser Desafiador Complexo Daquela ansiedade Um medo Também é muito É um privilégio muito grande Estar nesse lugar De trabalhar em prol a isso Não é Não é só o clima São as pessoas São pessoas vulneráveis A igualdade A inclusão Então Então é Alegria na luta Assim Bola pra frente Mesmo que a gente Não veja resultados concretos Porque é uma luta De longo prazo Que a gente tenha certeza Que a gente tá Assim Fazendo o que é certo Fazendo o que é bom Dando os primeiros passos Dando os primeiros passos Então não é um lance Muito se a gente vai conseguir Ou não vai conseguir É o que é O bom O que é legal O que vai ser mais justo Então Força galera É nóis É isso Outra frase aí Pra complementar É Alegria na luta Eu acho que eu vou usar isso Todos os dias Todos os dias Olhar no espelho assim Alegria na luta Se eu começar a falar isso No espelho Acho que eu choro Alegria na luta A luta tá tão grande Eu tava lutando assim Mas Desparte né A gente precisa É tanta alegria na luta Que eu acho que eu vou virar Lutando de MMA Ou Um stand up mano Pronto Alegria na luta Outra frase Que o Davi Kopenawa Fala também é Segurar o céu Então o céu tá caindo Pô Tá pesado Mano Sai na segunda Segura só Segura Segura A Sara segura também Vai meio Atlas É assim né Tipo Tá pesado pra você Isso é delegar tarefa gente Aprendam Aprendam velho Aprendam Muito obrigado também pela visita Segura a visita Daqui a pouco a gente completa As cinco estrelinhas lá Pra ganhar o prêmio Com três pés de música Imagina ter música mesmo Pra visitar Vai ser muito bom Ia ser muito bom Ia ser muito bom Muito obrigado Agora chegamos A ilustre presença Que sempre Mostra o jabá também né Sempre Até agora Até agora Você não precisa né Ah é o de sempre né É Então você já sabe É isso Obrigadão Então gente Não esqueçam por favor Esse é o momento de jabá É isso É o efeito sonoro É o efeito sonoro É Essa é a vinheta Eu preciso de uma vinheta A partir de agora É quase o Netflix Tudo É tudo É Mas então Não esqueçam de seguir a gente Nas nossas redes sociais Se vocês tem sugestão de tema Comentário Crítica Qualquer coisa que vocês queiram falar Quer me elogiar Fica à vontade Se quiser participar Fala Eu acho que eu Dou mil vezes melhor nesse assunto Então vem aqui Prova Quero ver na minha frente Quero ver Quero ver Mostra Então vem aqui Mas podem mandar lá No arroba em estafacinho Eu não sei nada mesmo É justamente Não que eu acho que eu sei de tudo Muito pelo contrário Eu não sei de nada E finge que eu sei Mas a questão é justamente essa Você pode vir aqui Realmente saber E mostrar pra todo mundo Então manda aí no arroba em estafacinho Manda lá um beijão Fala que você veio por causa desse podcast aqui E sugere lá suas coisas Fala quem você é Fala sua história Se você quiser mandar um pio da coruja também Fica à vontade lá Fala assim Eu quero participar de um pio da coruja Sobre esses assuntos Se vocês precisarem Manda pra gente Nem precisa falar do porquê Só manda Só manda Só manda Só manda É Agradecer também o pessoal aqui da Batuta Beijão pra vocês Obrigado Beijão pra você Beijão pra vocês Vocês não estão me vendo Estou dando beijo pra qualquer lugar Câmera Então Mas enfim Um beijão pro pessoal da Batuta Que forneceu o lugar aqui pra gente Que faz a gente fazer Esse podcast maravilhoso Esse pessoal que fornece um cafezinho Um cafezinho maravilhoso Uma aguinha bacana Bojado Lindão Mas enfim Adoro irritar eles E também Não esqueça De ouvir os outros episódios do podcast também Tem vários já A gente já tá Milhões Milhões Ouvintes por mês Assim ó A gente tem ó O número do episódio Ah tá Entendi Nossa Que loucura Tá aqui ó Que loucura Que loucura Mas então É Ouçam os outros episódios Fiquem à vontade Se vocês quiserem comentar sobre eles Quiserem dar um papo aí Fica à vontade E é isso Acho que eu não esqueci de nada Tem a gente aparecendo também De vez em quando Lá no Liga Facens Então É Não esqueçam de dar um pulo lá no Arroba Liga Facens Dá um like Dá um like Dá uma migalha de seguidor lá Faz 500 anos Faz uns 500 anos Que a gente não recebe um seguidor Vai lá Deixa um seguidor É legal A gente fala sobre jogos É Agora a gente pode dar um papo Sobre sustentabilidade Também A gente pode compartilhar com a gente lá Aí Aí ó Viu? Olha lá ó Eu nem sei porque eu tô falando Nem faço mais essas coisas aí Só tô jogando nas costas dele Vai chegar pra mim e cobrar Divulga agora É Então vai ter que fazer Só tô dando Só tô dando Agora tem que fazer Vai ter que fazer Coloquei na câmera Já era Tá gravado Ai que tristeza É isso E É isso Eu sou o Arthur Um beijão pra você Até a próxima Sucesso Bom e É isso então Muito obrigado a todos vocês Que escutaram Que assistiram Que nos acompanharam Foram nossos parceiros Nesse bate-papo Muito louco Espero que vocês tenham gostado De verdade Eu sou o JP Vejo vocês aí no próximo episódio Do Smash com o Mundo Beijo Esse podcast é uma realização Do Centro Universitário Facens Saiba mais em www.facens.br